Aqui tem um buraco profundo. Os motoristas tentam desviar, mas nem todos conseguem. Ali na frente, já tem pneu estourado. Essa imagem é na BR-101, no bairro de Jardim São Paulo. Os acidentes se tornaram frequentes. O carro pequeno parou, a carreta veio atrás e bateu na traseira do carro e foi para o canteiro central. E parou por causa do buraco? Foi. Os buracos estão espalhados em pelo menos 30 quilômetros da BR-101. Entre as cidades de Abreu e Lima e Jaboatão dos Guararapes. Trabalhar desse jeito, uma buraqueira dessa. Não tem pneu que chegar, não. Pneu é R$ 1.500,00, mais barato. Percorremos a rodovia e encontramos também outros problemas. No barro, o mato está alto, a grade de proteção já não existe mais. O perigo é essa ponte, que está totalmente exposta. Além disso, a placa de sinalização está caída. Continuamos na estrada. Observem nessa imagem. Aqui já foi feito o reparo na pista, mas os buracos abriram mais uma vez. Eles tampam, mas quando chove é a mesma coisa. Bota como estava. E pior ainda. Neste trecho aqui em Prazeres, Jaboatão dos Guararapes, o cenário parece ser ainda pior. A faixa da esquerda está cheia de buracos. Olha só como está a situação. São poucos os motoristas que arriscam passar por esse lado de cá. Eu estou caminhando na área onde era para ser o acostamento, mas olha só como está. Do lado de cá, a gente já passa para a via local. Eu só tenho certeza que aqui existiu asfalto por causa do local onde estou pisando. Olha só. Se eu olhar para o lado de lá, parece mais um rio. O engarrafamento nessa área dura aproximadamente duas horas. Os caminhoneiros dizem que o tempo parado ao volante é dinheiro perdido. Dinheiro perdido, você já sabe. O frete é desse tamanhinho. Olha o diesel lá em cima. A gente não tem condição de sobreviver. A obra de requalificação desse trecho da BR foi aprovada para começar desde 2012, mas o serviço não andou. A previsão é também construir cinco passarelas na rodovia. A obra está orçada em cerca de 200 mil reais. O Departamento de Estradas de Rodagem, UDR, em Pernambuco, disse que os trabalhos devem começar em setembro. Enquanto o prazo não chega, os motoristas são obrigados a conviver com esse problema. Tem muita gente já cansada de esperar. Aqui nesse retorno no bairro do AUR5, nós encontramos uma cratera gigante. Ela começa do lado de cá e só termina do outro lado. Tem até motoristas que passam pelo canteiro central para fazer o retorno. Enquanto o problema não é resolvido pelo poder público, dois moradores daqui se uniram para tentar amenizar a situação dos motoristas. Eles usam metralhas e areia para fazer uma medida paliativa e acabam sendo recompensados. Às vezes eles vêm aí quando dá uma chuva, aí fica buraco de novo. Aí nós vêm aqui e ganhamos o nosso pão, né? Esperar pelo poder público não sai não. Tem que ser assim mesmo. A gente está ajudando e a gente está ajudando o povo. Tchau. 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 Tchau.